O Ministério da Defesa, por intermédio da Força Aérea Brasileira, não mediu esforços para repatriar os brasileiros que estão na China. Dois aviões Embraer 190 da FAB decolaram da Ala 1, Base Aérea de Brasília, ao meio dia 20 desta quarta-feira. A missão tem como objetivo resgatar os brasileiros que estão em Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o surto de coronavírus. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, chegou uma hora antes da decolagem e cumprimentou os militares empregados na missão. Ele destacou a grandeza dessa operação. Sinto orgulho de estar participando de uma missão real, de uma ajuda humanitária real dos nossos brasileiros que estão em Wuhan. Boa missão, Brasil acima de tudo. De acordo com o plano de voo traçado pela FAB, serão feitas escalas em Fortaleza, Las Palmas na Espanha, Varsóvia na Polônia e Urunqui na China. Os aviões Embraer 190 levam a bordo 18 tripulantes. A previsão de chegada a Wuhan é na madrugada desta sexta-feira. O trajeto de volta terá escala nas mesmas cidades com destino à base aérea de Anápolis, em Goiás, no próximo sábado. Bom, nós temos o Instituto de Medicina Aeroespacial que trata desse tipo de atividade. O equipamento que embarcou veio do rio para os dois de manhã. Chamamos de bolha, equipamento que no caso de ter uma intercorrência a bordo, esse equipamento é instalado no nosso paciente e então é trazido até aqui. Mas como todos sabemos, as pessoas que estarão embarcando estão todas sadias, não há nenhuma evidência do vírus. Então, a princípio, não haverá esse tipo de atividade em voo. Todas as informações, a partir de já, aliás, desde ontem, em relação às atividades e aos voos da Força Aérea, em apoio a essa missão, estarão disponibilizados. Foi criado um hotsite. Estamos muito orgulhosos de poder estar participando dessa missão. Ao todo, mais de 50 militares dedicam seus esforços nesta operação complexa para concluir com sucesso o resgate.